e fala pessoal boa noite começando o vídeo de tarde tá 10 para as 10 eu tive um compromisso tá e acabou que não deu vou fazer o vídeo cedo um problema sério para colocar essa mãozinha no próprio ó também não consigo arrastar cara aqui no canto direito tá vendo não fixa ó agora agora sim tô com a 10 minutos para fazer isso ó tá vendo ela não gruda antigamente era só tocar que ela já grudava agora não ela fica fugindo tá vendo ó eu não sei porque cara que quase 10 minutos agora para tentar abrir essa janela e o próprio não tinha esse problema engraçado não sei se é o meu computador bom então vamos lá vamos dar uma olhada mais rápida hoje tá rapidinho e bob e bob sentiu aquela zona de resistência que eu falei tá vendo região de vários testes ó uns 6 ou 7 pelo menos nessa resistência aqui deu uma sentida tava esticado normal correçãozinha nada demais a gente passa até para via 9 ó tá tão forte que já corrigiu já entrou força compradora e um dia bem estranho hoje muito estranho dólar caindo muito forte o índice também subiu depois devolveu tudo muito estranho dia tá mais um dia estranho né ontem também o dólar caiu 3% praticamente e o índice devolveu toda alta não sei que tá acontecendo não tá pessoal no mercado é o de mais ou menos zero né tem alguma coisa estranha algum reposicionamento de fundo eu não sei não sei o que que é realmente tá também nem interessa saber mas que tá estranho tá cara que o dólar caindo era para bolsa tá subindo tá mas como ela viu esticado e o dólar tava lateral talvez seja isso é afastou muito da nova não segurando tá é muito futuro o índice futuro também mesma coisa tá não tem nada aí dá uma limpeza aqui cara que é e não armou nada tá pessoal quem é o referência é esse agora ó esse aqui é o maior fechamento passou a ser esse então lembra o 93 mano é 93 não tá volume alto hoje bem alto 285 milhões bilhões né e segue o seguinte tá se quiser entrar na superação da máxima tá liberado mesmo não tem no setup tem um movimento ó de correção a 9 tá vendo igual aqui ó aqui é foi o 9.2 né aqui não tem nada mas se você quiser operar amanhã na superação dessa máxima tá liberado ok tá liberado para tentar buscar alvos maiores é mais ou menos próximo alvo essa zona aqui ó eu vou marcar aqui esse fundinho esse topo tá 107 meia 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 e ouviu 60 do índice hoje como é que foi lateral né totalmente lateralizado deu um tática mas não gostei por quê porque não teve gap legal é segurando a 21 e superou a máxima subiu 4 5 depois caiu o 9.1 de venda ó mais um 9.1 de venda aqui pancada mil pontinhos certinho depois entrou um tipo um Twin Towers quase né 9.1 de compra eu até alertei esse 9.1 acionou 200 pontos de lucro por enquanto tá então tá lateralizado o índice no 15 15 abre não tem que fazer aqui né pedir para tomar stop aí teve esse 9.3 aqui ó aqui deu para operar ó mas foi estopado tá você tá 9.3 estopado aqui ó aqui não foi 9.4 tá porque esse aqui é no verde perdeu a mínima de você perdeu a 21 9.1 aqui aliás acionou uma queda forte e 960 pontos depois um repique voltar aqui sim foi 9.4 9.4 230 depois ficou lateral aqui ó tá aqui teve um cano bonito de barra elefante foi acionado foi estopado ó raramente acontece isso tá stop de barra elefante um belíssimo trade aí por sinal tá uma lateralização setão de breakout que eu tinha alertado também no telegram e no Instagram eu falei ó para onde romper a compra rompeu deixou um cano bonito ó e devolveu estopou tá então stopzinho grande aqui de 750 pontos e virou bateu 9.3 aqui foi o melhor trade 9.3 tá os melhores do dia 850 pontos e aqui esse 9.1 também que eu cheguei a alertar 540 tá lateral voltou para um processo lateral tá e eu alertei também no 5 acho que um ocorre ó aqui embaixo ó um homem cabeça ombro peguei essa virada aqui tá ali até para vocês um cabeça ombro tá aqui em cima ó entradinha chega dá um lucro bom ó 828 tá depois o 9.3 também não foi estopado tá vendo o stop foi aqui ó ele tentou estopar mas a 80 segurou e aqui teve o 9.3 estopado tá vendo esse aqui ó deu entrada meteu o stop aqui foi estopado e depois voltou a subir aqui ó e o dólar o dólar perdeu né lateralização que é da forte volume pessoal todo eu falei que ia sair aqui na venda é stop de posição tendo esse fundo quando essa lateralização volume alto alvo do dólar aqui embaixo ó 481 o 60 do dólar ontem que entrou nessa venda aqui tá conduzindo com a 9 por enquanto é com um lucro de 163 pontos a 9 não virou para cima então você pode permanece no 3 tá e aqui o 9.2 ó 9 2 também de venda e aqui pessoal ó 9 2 de venda acionado hoje ó e na abertura perdeu a mínima venda 98 pontos e no dólar 15 E aí o 15 mostrou aqui o 9.1 tá ontem acionou hoje tentou subir ó o que ela já mostrou força vendedora perdeu a mínima venda tá vendeu a mínima venda 96 pontos aqui não deu nada e aqui o 93 aqui ó 93 foi estopado tá tava longe da nova e depois que chega na nova ele anda e agora dólar seguinte rompeu essa lateralização para cima é compra e se perdeu o suporte ali embaixo é mais venda tá você vê que já tá um movimento lateral eu cheguei a alertar esse ocorre no dólar também só que acionou e não andou tá o ombro esquerdo a cabeça um direito acionou e não andou aqui ó e aí E aí o DI e o DI praticamente estável nada fazia BR 20 foi né rompeu indo buscar lá 16 787 da O Jones o de onde segue o trade 9.3 tá acionado aqui ontem não andou ontem mas hoje não tá nem aí ó o stop tá aí tá stopzinho aqui ó nem foi incomodado volume entrando e se rompeu topinho anterior vem buscar aqui tá e o boi gordo segue firme e forte o café que foi show cara eu perdi o café meu Deus não me conformam super alertei vocês o topo fundo duplo até chega a falar um fundo triplo né a entradinha aqui na superação dessa máxima treitaço no café meu Deus cara como é que eu perdi é uma pena agora bateu na 80 para mim se quiser entrar super uma máxima é compra tá só para mim já tá meio esticadinho para entrar agora que eu tô falando o milho nada a fazer tá e já mostrou uma fraqueza né o topo voltou tá vendo se perder aqui é venda no milho pivô de baixa e o ouro também fraco nada a fazer rapidinho setor financeiro fraquíssimo fraquíssimo pancadão o triângulo ascendente ontem tentou romper não confirmou né porque o fechamento não foi um fechamento de convicção de rompimento e agora voltou voltou para dentro aí do do triângulo ruim mensagem bem negativa no ponto um de venda para amanhã tá Itaúsa também teve uma descompasso grande hoje na Itaúsa com YouTube ó até achei estranho ó eu falei meu Deus que tem alguma coisa errada Itaúsa subindo YouTube caindo ó eu até pensei que YouTube fosse se realinhar com Itaúsa eu comprei YouTube tomei um tomei um stopzinho né aqui no esticado mesmo eu comprei mas não deu certo não tá tá realmente muito fraco YouTube e Itaúsa também baita volume e esse aí bateu na 400 né treino de rompimento aqui tá correndo o BBDC também fraco mas por enquanto segurou na 9 o banco do Brasil 9.2 é armado pullback e não tem jeito cara também é outro stopzinho ir tô tentando todo dia pegar ir bem mas deixa eu ver quando eu perdi hoje 1500 tá vendo não tô conseguindo pegar ele cara também só tá caindo tá vendo né o óbvio aqui 770 PC de venda aqui alertado 11 por cento de lucro 1112 né e se é o se é o foi bonito né você também não apontou ele lá no vídeo final de semana lucro de 866 é forte volume entrando se é o quase chegar na região de resistência lá em cima e um homem e um homem cabeça o ombro e se é também tá o bit segue firme e forte 9.3 ativou aí semana passada conduz com a 9 Bipac tem corrigir mesmo a corrigiu ó 93 93 armada na Bipac tá se quiser entrar super no máximo é o máximo é compra e B3 também corrigiu 93 ó papel bom corrige nego já compra né não chega nem na 9 o vilais o petro também outra decepção hoje perto e voltou e voltou né nada fazer vale também decepção total já foi estopado ontem o trade aqui né vamos ver se ela vier nessa 21 como ela fez aqui 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 e aqui e aqui você vai tentar uma comprinha nessa 21 aqui tá o CSN nada os meninas também nada muito travada né Gerdau que tá bonito entrou volume amanhã se romper em cima é compra Gerdau igual o item já foi né entrou um baita volume aí foi embora rompeu e aí ó tá tem caminho livre aí ó tá subia e pelo menos até aqui ó o 868 o consumo rapidinho bebe tava bonita bebe quando eu olhei hoje tá tentando romper uma falhou tá mas pelo menos deu 9.1 né no ponto um grande eleitor lucro aí de dois e meio tá e se romper aí tem espaço para subir tá mas é a duzentos já dando uma seguradinha e miglu correção normal 9.3 aí que beleza você tá no ponto três o nome foi embora né 9.3 aqui também ó tá correndo se romper aqui amanhã compra habitou foi o PCzinho ó PC lindo alertado no vídeo de sexta de quinta-feira ó 10 e meio de lucro rompendo topo anterior também nova entrada aí ó de rompimento o mtc tá quase indo semana romper compra e aí via variz notícia 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 hoje nem deram bola para notícia abrir um gap de alta segurou mas não tem ser também não tá aí quem quiser entrar agora entra dei o eduque fraca tá lateral média por baixo mas é possível esperar romper aí cog também corrigiu 1903 ó oportunidade cog 93 lindo 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 marcar aqui superou a compra o azul nada fazer tem que se romper a 400 a a 80 o gol PC tá PC na Gol JB JBS corrigiu ó feia 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 nada fazer só quando romper em cima JBS o IPR FOODS e eles também bem fraquinho né 9 virou para baixo nada fazer a transmissão nada light tá indo no passinho dela falei né a Eletrobras vamos ver se ele vai deixar alguma coisa acho que deixou você mig grande destaque do dia ela rompimento lindo ó ativado 1550 de lucro e Eletrobras pessoal 93 né só vou deslocar o gatilho ó a 9 vem gostando você vai baixando o gatilho superou aí a compra e SESP e SESP não foi ainda é papelzinho para amanhã SESP tá papelzinho para amanhã o imobiliário PC na tende multi queda forte 9.1 de venda BR Malls 9.1 de venda e Sirela também falhou se comprei em cima é compra e MR via se perder aqui embaixo para tentar uma vendinha e ZTC travou ainda tá na duzentos e direcional tem corrigir e Gafisa já era perdeu já era nos o diário né E3 Sul também correção normal tá o WEG foi embora a veguinha do Palex foi 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 lá você tá vizinho tipo power linda fazendo entradinha na sexta-feira lucro 22 cara já tá dentro isso que é o boc rompeu rompeu superou máxima compra vídeo final de semana alertado 1780 WEG o SUSB correção normal você também no ponto 2 pullback clabin e ainda tá também fazendo pullback zona rompida o LW nada fazer tá lateral tem que romper e embri embri também nada demais sobe no dia cai no outro tá uma confusão doida embri tá a tom né foi embora sensacional a tom entradinha aqui ó e vem fazendo 93 93 93 tá vendo pessoal esse aqui não chegou a ser 93 mas a dinâmica foi a mesma que eu falo aqui 93 93 93 a dinâmica aqui é idêntica você poderia ter comprado que o movimento é que conta né a parte superadado do Palex foi embora o momento lindo ganha nada fazer e o Nip rompeu aqui também superadado né tá ganhando volume agora força G1 e a 1.1 xpml o sabesp 93 ativado o brap ó indo embora também Vamos ver a Sula A Sula foi bonita Caiu e agora 9,3 9,3 na Sula Esperou a máxima compra aqui Ponto seguro Se romper é compra também Fica ligado Rapt Nada, já foi Tag, mas também se romper aqui em cima é compra Kepler, indo embora de novo Igual a WEG Rompimentos igual da WEG Só falta mais volume Tots também foi embora Banco Pan Olha a coisa linda Você vai ver aqui em cima é compra HGTX nada a fazer Meal, meal Meal, meal frango frito Pancada na pontua de venda Qualicorp já vem notícia Na pontua de venda Alertado ontem 7% de lucro JPSA na pontua de venda Springer Springer é só se perder aqui embaixo Está aí vendo Olha a SIR também 9,3 de compra Para ser Correção boa Éter 9,2 Mas dá para cair mais um pouquinho A Vivara 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 eu saí Porra cedo Depois já entrei errado Reentrei muito cedo Caiu mais Me dei mal 3,8 Mas eu vinha de alta aqui Eu peguei esse papel aqui embaixo Ainda estou com lucro Mas Como eu saí cedo e recomprei Ele acusa do e-trade Entendeu? Mas vamos ver Está fazendo 9,2 9,2 Está esse papel O referência é esse Esse aqui já está com 9,2 Eu vou segurar por enquanto Minha esperança é bater aqui Voltar a subir Aí eu compro mais My Perdendo suporte Cuidado aí Papel bom Vou vender Me explicar 3 CVC Nada Até Elbi Não conseguiu romper Entrou um volume bom Hoje o Morg E o BS Compraram ontem Deram uma vendida Tá Olha Pro Farma Pro Farma está corrigindo Você está em 9,3 Está corrigindo mais um pouquinho Está fazendo isso aqui Vamos ficar de olho Nesse papel Pro Farma Lelis Blanc Venda 9,2 Vivia só caindo 1,68 Já Uma pena Uma pena O papel Impressionante Smile Smile Deu uma seguradinha Travou Interessante Eu ficar de olho nele Pra amanhã Superar aqui É compra Oi BR4 Correção normal Por enquanto Nada a fazer Agabor Feio Move 9,3 9,3 Ou 9,2 Vamos lá 9,3 Tá Move Links Deu uma sentidinha Esticadaço Amar 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 lateral Nada a fazer Onge Nada Show Também nada Locan Correção normal Piman Piman Lateral Pomo Não rompeu ainda PPLR Tô dentro Ainda É complicado Cada vez aumentando mais Meu prejuízo Isso aí é cara Desesperada Olha o volume Fraquinho E caindo Tá vendo Uma pena Também Vamos ver o semanal Se ainda aguenta Né Se perder Essa nova Semanal Complica Pode complicar Então vou dar uma segurada Me der E fazer isso Ó E voltar pra cima São Martins Tá travado ainda Tá vendo Ó BRDT Nada Petro 3 Nada Porto Belo Tá travado Esperar romper Ele em cima Mills Lateral Se romper A compra Bonita Adoma Vou carregar Né Quinta mil ações Feia 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 Esperança Desse papel Semanal Cara Semanal Que é esperança Tá Não teve Uma superação De máxima Ainda Tá vendo Ó Ó As máximas Vão caindo Ainda não teve Superação De máxima Superar Vamos ver Se vem Uma puxada Aí V lead Só lá em cima R log Feza 9,3 Bonito Na Feza Em Me perguntaram De equipe A Pra colocar Lá no Telegram Equipe É um papel Que eu tava Aí Acho Com as Duas Três Semanas Atrás Tá Lateral Não tem O que Fazer Cara Tá Não tá Lateral O que Que você Faz Tenta Marcar Essa Região Rompeu E Compra Tá Tem Um Bom Espaço Pra Subir Tá Vou Colocar No Radar De novo Esse Papel É Que P A Fez Antes Também Lateral Marca Aqui Superou Dá pra Tentar Uma Compra Deixa eu Ver Tiet Quatro Opa Tinha Ficada Forte Nem Corrige Detex 93 E Vulc Vulc Tá Vindo Um PC Deu Stop No 93 Pc Tá Interessante Tá E É Guibio Hein Guibio Tá Linda Né Ó Volume Entrando Alguém Tá Segurando Esse papel Tá Alguém Tá Segurando Deixa eu ver o gráfico Mensal Se mostra Olha Que coisa Linda Guibio Cara Vou Comprar Esse papel Deixa eu Só ver Quem Tá Comprando Aí C6 C6 Tá Comprando BTG Credi Vendendo Aí os gringos Tão saindo Né Então Esse é um fundo Arredondado Tá Pessoal Esse padrão Aí É bem Potente Costuma Ser Muito Bom Tá Vou Colocar Um Alarme Guibio Aqui Isso Alguém Tá Travando Papel Tá É Típico Que Alguém Colocou Um Lote Grande No Valor Fixo Por Exemplo 10 E 30 Ninguém Consegue Passar Então Vou Colocar Um Alarme Vou Tentar Colocar Já É É Isso Tá Um Grande Abraço Fiquem Com Deus Desculpa O horário Eu tive Um Compromisso Amanhã Retorna Horário Normal Valeu Pessoal Abração